Música Eu sou o machista, não vou olhar o que eu sinto Sou mais seguro e o meu servidor eu sinto Mas eu me morro do Senhor Mas eu me morro do Senhor Ninguém me deixa sobre o meu Deus na verdade Ela me diz que é muito bom e o meu verdade E não amarelo e o meu lugar me sabe Eu me garoto e sou muito bom e o meu verdade Mas eu me morro do Senhor 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 E aí galera do Zé Cifras Se você gostou desse vídeo Não deixa de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar Com quem possa se interessar Certo? Ajude o canal a crescer Para que a gente possa trazer mais vídeos como esse Falou